Décima primeira questão, o valor numérico da expressão raiz de 5 que multiplica essa soma aqui, tangente de 9 graus mais tangente de 27 graus mais tangente de 63 graus mais tangente de 81 graus é igual a 5, 10, 15, 20 ou 25? Bom, vamos começar a resolver a questão. Seja x igual à expressão dada, então x é isso aqui, não é? Beleza, repare que 9 graus e 81 graus são complementares e 27 graus e 63 graus também são ângulos complementares. Então, a tangente de 81 graus é o inverso da tangente de 9 graus e a tangente de 63 graus é o inverso da tangente de 27 graus. Então, você pode fazer isso aqui, troquei tangente de 81 graus pelo seu correspondente, que é o inverso de tangente de 9 graus e troquei essa tangente de 63 graus pelo inverso da tangente de 27 graus, que é o seu valor, não é escrito aqui de outra maneira. Eu fiz isso para trabalhar com menos ângulos, eu tinha aqui 9, 27, 63, 81, agora eu só tenho 9 e 27. E, além disso, eu escolhi os ângulos menores, né? Porque eu poderia ter trocado aqui tangente de 9 graus pelo inverso da tangente de 81 graus, poderia ter feito isso também. Só que eu preferei trabalhar com ângulos menores, ok? Ok. Bom, daí para frente eu somei tangente de 9 graus com o seu inverso, coloquei aqui, e tangente de 27 graus com o seu inverso, coloquei aqui. Não vi muito mais o que poderia ser feito, então resolvi substituir a tangente pela sua definição, que é seno sobre o cosseno. Escrevi um bocado, escrevi. Você deve estar reparando aí que, ao invés de 1, eu coloquei aqui cosseno ao quadrado de 9 graus sobre cosseno ao quadrado de 9 graus. Todo número dividido por ele mesmo é 1, com exceção do zero, que é indeterminação, mas isso não vem ao caso. Aqui, ao invés de colocar 1, eu coloquei cosseno ao quadrado de 27 graus sobre cosseno ao quadrado de 27 graus. E para que eu fiz isso? Eu fiz isso pelo seguinte motivo, aqui em cima agora aparece o quê? A unidade, porque seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é sempre 1. Então, aqui é 1 e aqui é 1. E os denominadores são iguais, basta repetir para somar as frações. Então, ficamos apenas com essa forma reduzida aqui. Repare que o cosseno ao quadrado de 9 graus que você tinha aqui, e aparece aqui, e seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, por isso que tem 1 aqui também. Repetindo a primeira fração, multiplicando pelo inverso da segunda, um desses cossenos vai cancelar com esse aqui, e aqui acontece algo semelhante, não é? Então, temos o seguinte, 1 sobre seno de 9 graus, cosseno de 9 graus, 1 sobre seno de 27 graus, cosseno de 27 graus. Pronto, agora nós temos aqui algo que lembra o seno do arco duplo no denominador. Basta multiplicar em cima e embaixo por 2, que aqui vai ficar o seno de 18 graus, porque aqui ficaria 2 seno de 9 graus, cosseno de 9 graus. E aqui com 27 graus de forma semelhante. Então, a gente teria 2 em cima, seno de 18 graus embaixo, 2 em cima, seno de 54 graus embaixo. E por que eu fiz isso? Porque eu acho que dessa forma aqui a expressão fica mais simples de se trabalhar. Mais simples ainda ela ficaria se eu trocasse aqui seno de 54 graus por cosseno de 36 graus, pois 54 e 36 são ângulos complementares, a sua soma dá 90 graus. Portanto, seno de 1 é o cosseno de outro. Então, estou trocando aqui um ângulo maior por um ângulo menorzinho, 36 graus. Além disso, eu sei que 36 graus é o dobro de 18 graus. E isso vai nos permitir que a gente calcule o cosseno de 36 graus, visto que o seno de 18 graus a gente já sabe. Eu até fiz um vídeo com esse valor. Bom, até agora nós chegamos aqui. x, que é o nome que nós demos a essa expressão, é igual a raiz de 5, que multiplica 2 sobre o seno de 18 graus, mais 2 sobre o cosseno de 36 graus. O seno de 18 graus é raiz de 5 menos 1 sobre 4. Eu sei decorado porque nesse canal mesmo eu já fiz um vídeo explicando como obter esse valor para seno de 18 graus. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Bom, então vamos calcular o cosseno de 36 graus. É só usar a fórmula do arco duplo, porque 36 é o dobro de 18 graus. Então, você tem aqui o seno ao quadrado de 18 graus menos o seno ao quadrado de 18 graus. Utilizando a relação trigonométrica fundamental, podemos substituir o quadrado do cosseno de 18 graus por 1 menos seno ao quadrado de 18 graus. Ficando com essa expressãozinha aqui, substituindo o seno de 18 graus, que nós já sabemos ser raiz de 5 menos 1 sobre 4, fazendo essas continhas, chegamos facilmente a esse valor. 1 mais raiz de 5 sobre 4. E esse é o valor do cosseno de 36 graus. Eu quero memorizar esse valor também. 1 mais raiz de 5 sobre 4 é o cosseno de 36 graus. Certo? Então, é só uma questão de substituir. Logo, onde tem seno de 18 graus, nós podemos colocar raiz de 5 menos 1 sobre 4. Como aqui está no denominador, a gente vai ter que inverter. Onde tem cosseno de 36 graus, nós vamos poder colocar 1 mais raiz de 5 sobre 4. Como está no denominador, a gente vai colocar o inverso disso. Veja como é que fica. Esse 2 eu coloquei aqui na frente, esse 2 eu coloquei aqui na frente. Aqui temos o inverso do seno de 18 e aqui o inverso do cosseno de 36 graus. Racionalizando as frações, ou seja, multiplicando essa daqui, esse 8 apareceu aqui porque 2 vezes 4 é 8, assim como esse outro aqui também. Bem, o fator de racionalização aqui de raiz de 5 menos 1 é raiz de 5 mais 1. Então, multiplicamos em cima e embaixo por esse valor. Aqui, como temos raiz de 5 mais 1, multiplicamos por raiz de 5 menos 1 em cima e embaixo. Embaixo de cada fração, aqui na parte de baixo, no denominador, na verdade, vai aparecer 4, que simplifica com 8 dá 2. Então, temos 2 raiz de 5 mais 2, está aqui. E aqui, 2 raiz de 5 menos 2, está aqui. Mais 2 menos 2, zero. 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 5 é 4 raiz de 5. Que multiplicando por raiz de 5, vai ficar 4 vezes 5, que é 20, o valor da nossa expressão. Isso significa que a expressão que nós estamos chamando aqui de x é igual a 20. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Esse tipo de questão é excelente para você conferir se acertou utilizando o Wolfram Alpha. Veja, eu copiei a expressão que é raiz de 5, SQRT é square root, que é raiz, raiz quadrada de 5, no caso. Aí, botei aqui entre colchetes as tangentes de 9, de 27, de 63 e de 81. E dei um enter, né? Eu clico aqui em igual. Ele mostra para você o resultado. No caso, o resultado é 20. Essa aproximação decimal aqui com 19,999999, infinitamente 9 aqui e tal, sabemos que é 20, né? Que essa dízima corresponde à unidade. Então, o resultado mesmo é 20. Então, a gente confere que realmente acertou. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. eu espero que você tenha aproveitado. Se tiver dúvidas, tire nos comentários. Se quiser ter aulas particulares comigo aqui em Fortaleza, é só entrar em contato comigo pelo Facebook. Um abraço e até a próxima. Tchau!